As lutadoras conhecem as regras, obedeçam os comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Chegou a hora, agora é pra valer. É hora da garra, é hora da vontade da vencer. Não entra qualquer tipo de pensamento, sentimento negativo. É a força, é a coragem. Em destaque, em disputa. Vale, cinturão, peso palha. Poliana Viana Poli com as luvas com detalhes na coloração azul. E aí, o seu uniforme preto e azul escuro encarando a Amanda Ribas com as luvas com detalhes na coloração vermelha. E aí aquela cor verde-limão, mesclando ali com o amarelo, o uniforme de Amanda Ribas. Vale, cinturão e você ligado na tela da Band do Band Sports. Hashtag Jungle Fight 83. As duas já tentam ali partir na trocação. Amanda tenta avançar, mas a Poliana é esperta. Bom pisão frontal agora da Poliana Viana, mas a Amanda Ribas já pressiona. As duas vão ali pra juntas da grade. Amanda Ribas pressiona. Tenta ali trabalhar algumas joelhadas. Veja como ela esgrima bem ali pra cima da Poliana. As duas tentam trabalhar ali a joelhada. Você vê ali o corner falando. Lembra do que eu te falei, Poliana? Já tem uma estratégia atassada. Isso é natural, isso é tradicional. Então tem que seguir. Até por conhecer o lado do oponente. Tanto a Amanda conhecendo a Poliana, como a Poliana que conhece a Amanda, Romain. Certamente, Ivan Bruno. O camp das atletas é justamente feito pra montar uma estratégia pensando num melhor jogo pra anular a sua adversária. E já é sabido que a Amanda Ribas vai muito bem no jiu-jitsu, na luta de solo. Então certamente a Poliana veio preparada pra defender as quedas e evitar a luta de solo. E um golpe reto da Poliana Viana já deixou ali o nariz sangrando da Amanda Ribas. Por isso, corretamente o Alessandro Souza paralisou a luta pra que se estanque o sangue. Vamos ver. Aí, olha só. Passou esse esquema no vazio. Não foi essa aí, não. Essa foi a tentativa de ataque. Agora sim, a resposta com o punho esquerdo. E acabou pegando ali no nariz da Amanda Ribas. É luta valendo o cinturão. É o coming event. Na luta principal da noite nós teremos Otto Rodrigues e Dero Cibarbosa. Não se intimida não, Poliana. Início de luta. As duas no centro da Arena Jungle. A direita já engatilhada ali da Amanda Ribas. Poliana trabalha muito bem no contra-golpe. Tenta o chute baixo, variando ali. Amanda Ribas. Pela categoria de um peso mais leve, é um estilo de luta muito rápido, muito astuto, muito ligeiro. Piscou, perdeu. Tentou o chute baixo. Responde com o chute na linha de cintura. As duas de novo na trocação intensa. Amanda Ribas mais uma vez pressiona na grade. A Poliana também fica ali. Mesmo na posição ela tenta alguns golpes curtos. Joelhada boa direita agora da Poliana. Foi bem agora, Poli. Está indo muito bem a Poliana. Frustrando as tentativas de queda da Amanda Ribas e vai magoando. Como você bem observou, já tem um sangramento no nariz a Amanda Ribas. Tenta agora o chute baixo a Poliana Viana. Boa combinação. Responde bem com a esquerda da Amanda Ribas. Trabalha bem ali boxeando a Poliana Viana. Mas a esquerda da Amanda Ribas foi muito boa agora, hein? Entrou e entrou. Bonito. Mais uma vez. Olha só como ela vai cortando. Olha só a combinação. Cobes na tona do rosto. Responde bem a Poliana. As duas numa trocação boa. Pisão frontal agora da Poliana Viana. Tentou ali, acabou de se desequilibrando. Que petardo de direita! Sentiu a Amanda Ribas. A Poliana vai no Golden Pound. Para terminar. Para finalizar. Poliana Viana! É a nova detentora do cinturão Pesso Palia Feminino. Um nocautasso. Ela se aproveitou. No que fez ali o desequilíbrio. Uma pumba de direita. Um canudo de direita. E aí no Ground and Pound foi questão de tempo, Romain. Foi questão de tempo de novo. Ó, ó. Repara. Escorregou. Bum! A direita entrou. Tirou a Amanda Ribas dos trilhos. E aí foi questão de só guardar a definição do árbitro Alessandro Souza. Que corretamente parou a luta. Nocaute técnico. E o cinturão vai para a Poliana Viana. A Poli Romain. Que nocautasso. Que mão pesada da Poliana Viana. Realmente a Amanda Ribas deu azar. Acabou escorregando na hora que ela ia fazer uma entrada de queda. Acabou sendo atingida por um cano canudo, como você disse, da Poliana. A Amanda já caiu semi-nocauteada. E aí depois fez muito bem em interromper o combate o Alessandro Souza. Já que a Amanda Ribas estava completamente fora de jogo. Marcos Braga vem com o anúncio. Tem nova detentora de cinturão, Marcos. Tá na hora do resultado desse cinturão categoria peso palha feminino. Aos dois minutos e quarenta e cinco segundos do primeiro round. Vitória por nocaute técnico. E o cinturão para a Poliana Viana Mota. Tá aí, Poliana Viana. Poli. A nova detentora do cinturão peso palha feminino. E aí você revendo, olha só. Ela se desequilibrou quando ela tentava. Ali me parece buscar as pernas, como viu o Romã. E aí na sequência uma combinação alucinante de golpes. A direita que entrou duríssimo e tirou a Amanda Ribas dos prumos. Vamos agora com ele, Guga Noblar. Ao lado da nova detentora do cinturão peso palha feminino. A nova campeã do jungle. Ela que entrou como zebra e saiu como maleoa. Aproveitando que a gente tá aqui no ginásio do Botafogo. Foi um gol de placa. Foi a luta perfeita. Foi. Foi perfeito. Treinei muito pra isso. O que você acha da Amanda, sua oponente? Ela foi dura? Era o oponente que você esperava? Olha, a Amanda ela é uma guerreira. Guerreira mesmo. Não vou mentir. Eu tava com muito medo de lutar com ela. Porque todo mundo fala, a Amanda é isso, a Amanda é aquilo. E eu assisti os vídeos e eu vi que realmente ela era muito boa. Mas graças a Deus a vitória veio pra mim. Porque Deus sabe o tanto que eu me esforcei pra eu conseguir esse cinturão. E esse cinturão aqui você dedica pra quem? Olha, eu dedico pro meu filho primeiramente. Porque eu deixei ele pra trás, pra sair pra treinar. E segunda lei pra mim é toda a minha equipe. Professor Sari Grace. Lobato. E gostaria de agradecer meus patrocinadores. Pirinjela Mais. Secretaria de Esporte do Pará. E é isso aí.